Sr. Sable? O próprio. Deseja tomar alguma coisa, menina? Jones. Erin Jones. Diga-me, o que é que posso fazer por si hoje? Bem, eu fui roubada. Roubada? Sim, roubaram-me o quadro que eu tinha por cima da lareira, mas o quadro não era verdadeiro. E porquê que alguém estaria interessado numa cópia de um quadro? Não é tanto pelo quadro. É mais por aquilo que está escondido no quadro. Diz-me, Sable. Já ouviste falar do Ruby Jack? O mafioso dos anos 20? Claro. Então deves saber que ele morreu em 25 numa perseguição policial. No entanto, nunca encontraram o sítio onde ele escondeu a maior parte do seu saco. Alguns anos mais tarde, começaram a surgir rumores de que um mapa com a sua localização poderia estar escondido na moldura de um quadro. Uma mulher no décimo andar foi morta. Parece um assalto que correu mal. Mas? Mas, apesar de parecer tudo revirado, não lhe levaram o dinheiro que tinha na carteira. Nem as joias que estava a usar. Como? Desculpa, como é que ela se chamava? Deixa cá ver... Ora, aqui está. Erin Jones. Ah, o senhor deve ser o Sr. Sable. Kyle Gavin, ao seu serviço. Aqui o seu amigo disse-me que queria falar comigo. É verdade. Sobre a minha querida Erin, sei que ela andasse um pouco confusa e que o possa ter contratado sem necessidade. Acho que era deste calor. A mim não me pareceu nada confusa. Disse-me que tinham roubado um quadro e pediu-me que investigasse. E o que descobriu na sua pequena investigação? Que ela tinha dado o quadro ao namorado. Assim, Sr. Gavin. Ora, aí está. Não houve nenhum roubo. Receio que ela o tenha feito de perder tempo. O mapa já não é uma suposição. Existe e o Killer Kyle já o decifrou. Não acredito. É verdade. Depois do Honey Room fechar, o Kyle vai à casa ao tesouro. Segundo o mapa, a entrada para o sítio onde o saco do velho Jack está é algo guros nesta sala. Começa a procura de qualquer pista. Às ordens, chefe. Chefe. Acho que encontrei qualquer coisa. Quem é aquilo? De quem é que estás a falar, seu grande... Sable! Não fique-se aí especado, idiota. Vai atrás dele. Apanhei-te o seu filho da mãe. Ainda não, gaga.